Cirano! Cirano! Pega o violão! Cirano! Oi? Mervos de aço. Eu nem conheço essa música. Meu tio te ensina. Se é um clássico que eles querem, é um clássico que eles vão ter. Dá o tom, Cirano. Dá o tom que eu tô sentindo que esse momento pode mudar a vida da gente. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. E por ele quase morrer. E depois encontrar um braço que nem um pedaço do céu pode ser. E depois encontrar um braço que nem um pedaço 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 que nem um pedaço. Obrigado.